Olá, quarto ano, hoje é nossa aula de geografia, certo? Vamos iniciar o capítulo 6 das páginas 304 a 307, ok? A interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano. Então, deixa eu só dizer logo pra vocês o que vocês irão fazer. Vocês vão copiar no caderno da página 305 os itens A e B, ok? É o exercício de hoje pra vocês. Então, você já se perguntou de onde vêm os produtos que consomem diariamente? Estudar a relação entre o campo e a cidade nos ajuda a responder essa questão. E a gente tem o que? Aqui, tá? E aqui são os dois itens que vocês vão copiar no caderno e responder. Vamos passar para a página 306 que fala do seguinte. Do campo para a cidade e da cidade para o campo. Embora o campo e a cidade apresentem características diferentes, Esses espaços são interdependentes. Isso significa que o campo depende dos produtos e serviços da cidade. Do mesmo modo que a cidade depende da produção do campo. Então, essa interdependência também acontece com a ida e a vinda de pessoas entre os espaços do município para trabalhar, viver momentos de lazer, estudar e etc. Então, veja alguns exemplos de como ocorre essa interdependência do campo para a cidade. O campo fornece uma variedade de produtos, sobretudo alimentícios, como frutas, verduras e legumes para o consumo das pessoas que vivem nas cidades. Nas áreas rurais, também é possível obter matérias-primas, como a madeira e o ferro para a fabricação de outros produtos nas indústrias, como móveis, eletrodomésticos e veículos. Página 307 fala o seguinte, da cidade para o campo. A cidade fornece vários tipos de produtos, principalmente industrializados, como móveis, aparelhos eletrônicos, roupas e calçados. As pessoas que vivem no campo também fornecem maquinário e equipamentos para o trabalho dessas pessoas, como tratores, arados e plantadeiras. Além disso, na cidade, são oferecidos serviços que podem ser utilizados por pessoas que moram no campo. Entre eles estão os de assistência médica ou veterinária, os serviços de saúde e os bancários. A gente tem aqui vivendo valores. É importante valorizar as relações entre o espaço urbano e o espaço rural, pois as trocas de produtos e serviços são essenciais para suprir as necessidades das pessoas. Aí a gente finaliza aqui na página 300, 307, e vocês vão fazer essa atividade da página 305, que é os itens A e B e responder no caderno. Tá certo? Amanhã a gente tem aula de português. Fiquem ligados, não faltem, façam tudo direitinho. Tá bom? Beijinho. Tchau.